AQUI É TIN SHOPS CARALHO Olha, se vocês acham mesmo que eu vou gravar esse vídeo com essa puta blusa nesse calor desgraçado de São Paulo, vocês estão lá mais que errados, véi. E aí, o que a gente vai jogar hoje? Cadê minha blusa? Bom, se a gente já vai se torturar de qualquer maneira, nada mais justo do que se torturar um pouco mais, né? Que é um peido pra quem já tá cagado. Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje é uma ocasião muito especial pra vocês, porque eu vou matar a saudade aí de velhos amigos, não é mesmo? Marcaram muito a minha vida, marcaram muita trajetória aqui do canal desde o começo, desde que eu gravava com aqueles dois caras maravilhosos e gostosos. Olha, sinceramente, eu tô emocionado, eu tô chorando aqui, só não diz por onde. Pois é, galera, hoje voltaremos ao mundo dos pôneis. Será que vai virar? Será que esse jogo vai ser tão bom quanto o do Luna Game na vida? Sinceramente, não sei, mas esse jogo aqui parece ser de veras interessante, né? Ele foi indicado pra mim aí pela minha querida Mandika aí, que é a namorada do Core, inclusive. Então, a Mandika, muito obrigado pelas indicações. Ela indicou muito jogo, me deixou muito empolgado pra jogar, inclusive os pontos XZ que eu nunca ouvi falar na vida, tá ligado? Vocês vão ver nas próximas semanas, confio. Enfim, galera, sem mais delongas, vamos ver do que se trata esse Pony Luna aqui. Eu sei que é relacionado a My Little Pony, obviamente, tá? Eu tô com uma sede desgraçada, se eu vou me torturar, eu posso pelo menos dar um pouco de água, né? Cadê a água, produção? Cadê a água? Entendi. Olha, isso aqui já começou de veras empolgante, com a Luna morta e com os algos de fundo. Então, já começamos o jogo. E eu tô tentando entender o que eu tô vendo aqui, vamos tentar descrever a imagem. A Luna é jogável, obviamente, com os mesmos gráficos aí lá do Luna Game, da vida, não sei o quê. Ela faz moonwalk igual o Michael Jackson, sem sair do lugar. Tem blocos de Mario espalhados por aqui. Calma, 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 calma. É muita coisa pra engenharia aqui. É muita... Calma. Que que acabou de acontecer, velho? Eu acabei de descobrir uma nova habilidade do jogo, sem nem começar. Pera aí que eu vou tentar fazer essa bosta agora, velho. Mano, Michael já aqui sou, velho. Vamos no moonwalk, velho. Entendi. Meu Deus! Filha da puta, o pior é que é o mesmo jumpscare, a mesma música, o mesmo sprite. E tem um JPEG cortado ali de fundo, tá ligado? O JPEG ele não completa a tela inteira, ele corta no meio da tela. Tá bonito demais. Já gostei, já quero jogar tudo quanto é Luna Game. Fazer maratona de 39 horas, vagabunda rosa. O que você tá fazendo aí, velho? Ah, oi, o que você está fazendo aqui, Luna? É, por favor, não deixe escapar. Carinha feliz. Atendi, não. Ela fala isso e peida e vaza, tá ligado? Cara, o cara não sabia espelhar a imagem, não sabe espelhar a porra do JPEG pra ficar uma continuação de uma imagem, é o mínimo. Ia ficar meio bosta de qualquer maneira, mas ia ficar menos bosta que isso aqui, velho. Olha esse fundo, mano. What the fuck, velho. Ah, detalhe. Eu sei que My Little Pony já acabou, já vieram me spoiler o final, já vieram falar tudo o que acontece, enfim. Eu tô ligado dos memes já, velho. Então, ó. Eu vou falar a real pra vocês. Os jogos de Luna Game que eu joguei junto com o Alex e com o Maurício ao longo dos anos foram aumentando a minha curiosidade de assistir o desenho. Eu vou dar uma chance pro desenho algum dia desses. Não agora. Mas eu tenho curiosidade. Eu conheço o nome dos poni por causa dos pontos XZ, tá ligado? E aí, vagabundo? O que você tá fazendo aqui? Não quer conversar, né? Onde você está indo? Se você está indo onde eu estou pensando, você deveria voltar. Ah, tudo bem. Não tem problema, não. Eu volto lá pro JPEG amaldiçoado. Essa habilidade de Monwalk, cara, é a melhor coisa que eu já vi na existência, tá ligado? É tipo o jogo do Michael Jackson, meio de Mega Drive. Você faz o Monwalk, velho. Tá, ela começou a ir devagar a partir daqui. O que que é? Que? Pera aí. Calma aí, calma, calma. É o editor? Parece o Maximus, velho. Parece o editor do canal. Se liga. Que porra é essa, velho? Caralho, velho. Assim, é sempre um jumpscare diferente. Cada dia é um jumpscare diferente, velho. Eu espero que eu não esteja louco. Tá vendo aquela outra plataforma atrás de mim? Vocês estão vendo um rosto em cima da plataforma? Coisa bizarra do caralho, velho. Eu começo a ver coisa onde não tem. Isso me preocupa um pouco. Será que eu posso coer? Vamos, cara. Nem fudendo. Nem fudendo. Ah, tá. Beleza. Escapou. Mano, eu juro que se o jogo... Ó, ó. Tá aqui, tá? Tá aqui. É só uma... Só pra ficar esperto. Eu juro que eu achei que esse jogo ia... Meu Deus, eu gostei de novo. Eu sou um imbecil. Eu juro que eu achei que esse jogo ia dar o mesmo bug... Acredite-se. Você não ficou preso aí nem fudendo, né, velho? Nem fudendo... Caralho, mano. Eu vi alguma coisa branca aqui. Atendi! Lavender tá. É o Ghost.exe do Pokémon Lavender Rola. Eu conheço esse áudio que tu quer de algum meme. Eu vi isso aí em algum... Ah, tá. Pelo menos faz parte... Parte do jogo. Pinta-mena. Pinto-mena. Aqui você está. Por que você está aqui? Bom, se você continuar indo, você terá uns maus tempos. Não volte aqui. Maus tempos é sua irmã, velho. Você está se achando com cara de sã... Na moral, vamos ver a carinha do editor de novo. Vai bugar na plataforma de novo, essa vagabunda. Calma. Vai bugar de novo na plataforma. Eu não vou nem chegar perto daquele Ghost. Que se foda aquele Ghost. E se eu pular por cima aqui? Tem coisa pra cá? Entendi! Fiquei muito feliz achando que ia revelar um segredo do jogo, velho. O segredo é um jumpscar na minha cara. Isso é foder, essa bosta desse jogo. Bicho, velho. Na moral, essa... Eu sou um imbecil. Ah, foda-se você. Eu quero ir embora. Eu quero ter maus tempos. Maus tempos! Eu não acredito que eu estou indo no Milwaukee sem querer. Eu estou indo no Milwaukee. Foda-se, tá ligado? De Woken. Are you walking? Are you walking? A gente voltou a jogar o iWalky aqui, velho? Porra. Meu Cristo. Como é que eu estou para... Ah, nem foder, não... Nem... Ah, não, velho. Foda-se. Eu vou dar um abraço nesse... Isso foi o melhor jumpscar que eu já tive na minha vida, na moral, velho. Agora eu nunca mais vou passar daquela parte porque foi difícil pra caralho passar da primeira vez. Eu nem sei como que eu passei de primeira, velho. Eu não aguento essa porra nem fudendo. Ah, legal. Eu adoro o jogo que te faz pular sem você saber aonde você está pulando. Legal, se eu morrer aqui eu vou voltar tudo. Eu sei que é trap! Eu sei que é trap! Eu sei que é trap nessa porra. Meu Deus, isso aqui é treta, velho. Ah, meu caralho. Vai se fuder, velho. Não, vai se fuder. Para. Bom, nessas horas... Nessas horas eu agradeço a detecção ruim de colisão, tá ligado? Porque isso ajuda. Vai de Woken, velho. Vai de Woken. Vamos arregaçar, velho. Vamos arregaçar a orelha dessa bicha, velho. Tá achando que só porque você é ponto X... Você é corajoso! Puta, ela vai se fuder. Olha o Zalgo, tipo... Ai, não! Tem a marca do autor do The Event Art ali embaixo, velho. Vai se fuder, sua vaca. Virou na Game X! Ah, meu Cristo, alado de minha ápica. E agora, velho? Ah, tá. Que bom. Ai, meu Deus! Meu Deus, o áudio tá tudo fudido, velho. Tô cuspindo no Mickey, foda-se, velho. Mano, vocês estão ouvindo as batidas do meu coração no jogo. Não é nem o jogo, é o meu coração. Meu Cristo, alado. Foda-se você. Tá, isso aqui tá tenso. Eu confesso que isso aqui tá de veras tenso. Obrigado, hitbox lixo. Hitbox não, colisão lixo. Entendi. Voa que nem uma filha da vaca. Esse jogo tá cada vez mais doente, velho. Eu vou ficar doente jogando isso aqui. Começar a estourar o pe... Não, 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 não. Sério, velho? Ah, não, cara. De novo não, mano. Caralho, velho. Ah, foda-se. Eu já sei o seu susto. Ah, tá. Só caí no primeiro buraco. Agora esse jogo vai ter que me explicar, porque eu tô confuso. Eu acho que eu tenho alguma coisa ali na frente que eu não fiz, tá ligado? Eu tô com a impressão que tem a ver com essa vaca aqui em cima que eu encontro. Será que eu tenho que tocar nela? Eu não sei. Ela tá tendo um puncture. Ai! Eu odeio o pônei. Eu já falei pra vocês que eu odeio o pônei, velho. Eu vejo um pônei na rua andando de boa lá na Paulista e eu tenho vontade de espancar o pônei, tá ligado? Eu tenho vontade de sentar o pônei na porrada, velho. Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que vir pra cá. Agora eu não posso vir pra cá. Agora eu tenho que voltar. Quer ver? Eu sou um imbecil idiota, filho da pônei. O jogo começou a rodar 2 FPS por hora. Eita, pô! Eu passei! Era isso mesmo! Caralho, eu passei dessa bosta, velho. Nossa, tá tocando o suicide mouse de fundo. Ah, então eu fiz certo. Beleza. Eu caguei no pau e fiz certo. Suave, mano. É aqui que vai dar a bosta, né? Isso aqui tá aparecendo no GameX. Mas não tem contexto, não tem história, não tem nada. Eu vou... Tomar multa ainda hoje por causa desse jogo. Nossa, eu... E o Tad brincanagem comigo, né, man? Ó, vai rodar 2 FPS por hora de novo. Tem alguma plataforma ali. Tinha alguma coisa ali, velho. Mas foda-se, eu não quero ver o que é. Mas tinha alguma plataforma ali, velho. Não tô ficando louco. Agora eu continuo seguindo aqui. Calma aí. Calma aí. Ah, não! Vou ter que voltar, né? Eu sei que eu tenho que voltar. Quer ver que ela vai vir de novo? Acho que ela vai vir de novo. Ah, pau na minha bundinha roxa, então, velho. Será que tem por cima dela? Tinha mais pônei atrás dela, vocês viram, né? Tinha mais filha da puta atrás dela. Olha, vocês vão ficar inconformados quando vocês verem o que tem que ser feito aqui. Sim, eu precisei parar, dar uma olhada num vídeo, ver como é que passa isso aqui. E agora eu sei como é que passa e, sim, é a coisa mais imbecil que vocês imaginaram na vida de vocês, tá ligado? Você faz o seguinte, ó. Você vem aqui nessa parte, nessa plataforma. Aí você faz sabe o quê? Mija! Você mija. Meu Deus do céu! Tá, daqui pra frente eu já não vi, eu só vi como passava daquilo. Três pontinhos. Ó, o clickbait. É o segundo jogo seguido que eu jogo que tem os três pontinhos do clickbait. Puta que pa... O quê? Você não tá meio molhada, não? Não quer um guarda-chuva? Eu preciso de um guarda-chuvinha, velho. Tá meio... Entendi! Isso é mais preto, ó. Michael Myers. Era de Gruger, velho. De um Vortex, mano. Chega só com um facão aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. É uma agulha... É uma caneta isso aí, velho. É a caneta da Yuri. Por isso que tá cheia de sangue. Que nojo! Como é que... Qual o botão do mijo aqui, Amy? Ah, entendi. Entendi! Eu gostei desse sprite da Pink Pie com a faca na boca. Tá da hora, velho. E parece que ela tá molhada mesmo. Tá... Molhada da Shu. A porra do cabelo, cacete. Não vai com esse... Bandit from Equestra não na cabeça, velho. Vai se foder. É o caramba, velho. Tá, o que eu faço agora? Tá bom. Mano, olha a cara dessa desgraçada, velho. Parece que ela tá com dor de barriga, velho. Cacete, mano. Agora você estará comigo. Beija meu cu, velho. Ela dormiu? Eu não tô entendendo que porra é essa, velho. Ela tá dormindo, ela tá refletindo, tá... Rezando. Ok... Acabou o jogo. É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente passou. Eu acho que é isso. Eu não sei. Eu tô com a impressão que tem mais. Ah, eu acho que é isso mesmo. Acho que é uma experiência de uma partida só, tá ligado? Uh! Ok, Pony Luna. Meu veredito. Qual é meu veredito? Eu... Ó, não foi um jogo absurdamente ruim. Lotado de bug. Mas eu gostei que tinha bastante easter egg, bastante coisa engraçada. Obviamente é um jogo que não se leva a sério, tá ligado? E teve algumas surpresas também. Especialmente o Alienígena dançando e o Moonwall. Foi o highlight de todos os Luna Games pra mim, tá ligado? Mas eu achei interessante. Eu acho que vai ser um bom retorno dos pôneis pro canal. Porque afinal de contas, esse não é o último jogo. Esse aqui vai ficar de veras interessante. Vai encher o canal de Brony de novo. Eu vou lutar meu canal de Clopper, velho. Ah, joga Bandage for Equestra, vai comer os pôneis lá da Ponylândia. Não, cara. Jogo de terror, tudo bem. Pornô? Não. Deixando bem claro desde já. Então, o que vocês acharam do jogo? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram do vídeo. Só se vocês gostaram do vídeo, tá? Eu não sou aquelas pessoas imbecis que ficam pedindo like antes de você ver o vídeo. Se você curtiu o vídeo, dá um curtiu aí. Porque, enfim, ajuda bastante o canal. E se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre jogos de terror. Bastante coisa diferente também. Lives, enfim. Então, aqui é bem bacana. Tem muita coisa legal aqui. E, inclusive, se você não me segue ainda no meu Instagram e no meu Twitter. Os links estão aqui na descrição. E tá aparecendo aqui na tela agora. O meu querido editor vai colocar aqui embaixo. Então, fica à vontade pra me seguir lá. Pra ter um contato mais direto comigo. Porque eu tô mantendo essas redes sociais mais ativas do que nunca, tá ligado? Fica à vontade lá. E bora trocar uma ideia, tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu vou me despedindo por aqui. Eu tô com calor desgraçado. Eu já me torturei demais. Joguei jogo de pônei. Eu já posso fechar a noite chorando em posição fetal na minha cama. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Então, falou. Beijo. Até a próxima. E tchau.